Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo um pouco mais difícil de se fazer, não é o mais difícil que eu fiz, porque o mais difícil que eu fiz eu já coloquei no canal, mas é um vídeo importante, porque fala sobre um problema muito sério, sobre uma questão muito complicada que a gente passa quando chega aqui, e que eu não vou falar que a gente não leva em consideração quando sai do Brasil, porque eu levei em consideração isso, foi uma questão que eu pensei bastante antes de tomar a decisão de vir para cá, e então como que era para um bem maior, como que a decisão de vir para cá não foi só por egoísmo, porque eu quero ir pronto, porque eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu estava tentando resgatar o meu casamento, a gente tentou restaurar o nosso casamento, o meu casamento, e então hoje eu não fico, não é uma coisa que me incomode a minha decisão de vir para cá, não é uma coisa que me incomode, mas é uma coisa que precisa ser dita, que é a questão do luto. A imigração, ela é difícil em todos os aspectos, porque você sai da sua zona de conforto, você sai do seu país, você vai para um país diferente, ainda que fale uma língua parecida, dizem que é a mesma língua, mas é uma língua parecida, você consegue entender a maioria das coisas, tem muita coisa que você não entende, você vai aprendendo com o tempo, ou pede para repetir, ou pede para explicar o significado, mas vir para outro país, imigrar, sair do meio da sua parentela, sair do meio dos seus familiares, das pessoas que você ama, e tentar uma vida nova num país diferente, é difícil, gente, questão da cultura, a questão dos costumes, das tradições, é tudo muito, muito diferente, é muito difícil, a saudade aperta muito, machuca muito, teve muitos, muitos dias que eu acordei de manhã, triste, muito triste, porque a gente, de certa forma, a gente perde um pouco a consciência, e a gente, eu acordava de manhã pensando, ah, hoje eu vou na casa de tal pessoa, ah, final de semana eu vou na casa de tal pessoa, ver tal pessoa, né, e aí, eu geralmente pensava na minha mãe, e aí, quando que eu despertava realmente, e percebia que não estava lá, não tinha como entrar dentro do meu carro, ligar o carro e ir para a casa da minha mãe, porque, não dava, né, não tem carro, vou adorando. Bom, o que eu quero dizer, gente, é que, além da distância, existe a questão do luto, existirão momentos em que nascerão pessoas na sua família, e você não vai estar lá para ver, para conhecer, amigos vão se casar, vão ter filhos, e você não vai ver, você não vai participar, e o pior de tudo, que é o tema do vídeo, pessoas queridas vão partir, e você não vai estar lá para apoiar as pessoas que ficaram, nem para se despedir da pessoa que partiu, e do mesmo modo que você não vai estar lá para abraçar as pessoas que ficaram, você não vai ter aquelas pessoas para te abraçar, e eu tenho muita, muita sorte, sou muito abençoada por Deus, porque eu tenho minha família aqui, tenho meus filhos, tenho deles, que Deus colocou na minha vida, e Ele me ajudou muito, 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 nesse momento difícil, Ele tem me ajudado muito, agora, pense bem, você que está querendo vir para cá sozinho, porque se foi difícil para mim, esse momento de luto, que estou com os meus filhos aqui, e o Dênis também na minha vida agora, tem me ajudado muito, imagina para quem está sozinho, é tão difícil, sabe, é tão difícil, e a gente, a gente não quer falar sobre essas coisas, né, é como se a gente vivesse, numa mentira, que a gente mesmo inventa para si próprio, porque a gente sabe, desde o dia que nasce, que a única certeza que a gente tem é da morte, mas, ninguém está preparado para ela, ninguém está, eu sabia, quando que eu saí do Brasil, que talvez, eu não visse, mas, eu pudesse ver mais, muitas pessoas que eu amava, mas, na minha cabeça era assim, se eu estiver aqui, no Brasil, também não vou poder fazer nada, porque a morte, é algo inevitável, se estiver lá, ou estiver aqui, se Deus quiser levar, vai levar, eu não vou poder fazer nada, para mudar a história, para evitar, no entanto, quando acontece, você se sente culpado, uma parte de vocês diz assim, se eu estivesse lá, não ia poder fazer nada, ou eu aquilo lá, dando a mesma, e a outra parte diz, se você estivesse lá, você poderia ter feito alguma coisa, e isso, é muito triste, eu não sei como que é, passar pelo luto, de um, de um, gente querido, passar, eu passei pelo luto, assim, de amigos, mas, filho, irmão, pai, mãe, é diferente, e, eu nunca tinha passado, por esse tipo de luto, graças a Deus, então, eu não sei, se, passar pelo luto, e passar, por aquele momento, do, velório, e do sepultamento, se isso, traz um sentimento, diferente, do sentimento, que eu tive, porque o sentimento, que eu tive, foi de um looping, sem fim, eu queria, ligar, ou mandar mensagem, para minha mãe, para contar alguma coisa, e, de repente, eu lembrava, e aquilo, me congelava, por dentro, e eu sofria, a dor, era insuportável, e, eu não conseguia, escrever o looping, e a tristeza, era grande, grande, e eu tinha que, começar a pensar, em outras coisas, tentar pensar, em outras coisas, para sair, daquela tristeza, porque, eu tinha que fazer, a vida seguir, né, e, foi muito difícil, para mim, sair desse looping, foi muito difícil, para mim, admitir, o que tinha, acontecido, eu coloquei, na minha cabeça, assim, como eu estava, longe, como eu, não participei, do, do suficitamento, e, nem, e, nem do velório, coloquei na cabeça, que estava tudo bem, estava tudo bem, assim que desce, eu venho para o Brasil, e, está tudo bem, sei lá, de alguma forma, eu, bem, parece que a gente, fica meio doida, sei lá, e, então, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, na noite, né, do dia 23 para o dia 24, eu sonhei que eu estava com a minha mãe, e com os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos, todos, passeando, como a gente fazia, e como, há algum tempo, já não fazíamos, mas, antes, quando ela morava em outra cidade, no interior de São Paulo, lá em Cruzeiro, a gente fazia muito isso, de ir para a casa dela, final de ano, ia todo mundo, e a gente, e lá tinha rios, né, para nadar, assim, então, riam todo mundo, passeando, rindo, conversando, e, até o rio, com as crianças, brincava lá na água, e depois voltava, e eu tinha um sonho mais ou menos assim, e eu estava sempre na frente, andando com ela, e os outros atrás, e ela gostava muito de abacate, para passar no cabelo, que ela falava que hidratava o cabelo, e eu via um peixe, cheio de abacate, falava para ela, mas você quer abacate? aí ela falava assim, mas a dona da casa não vai achar ruim? e ela falava assim, não, não, não vai não, pode deixar que eu pego, ia lá e pegava os abacates, e dava para ela, quando eu virava para entregar para ela os abacates, ela estava sentada no banquinho, na frente da casa, né, pálida, e alguém falava assim, e alguém falava assim, a avó morreu, e na minha cabeça vinha a minha avó, minha avó Tereza, e eu falava, eu sei que a avó morreu, há muitos anos minha avó morreu, e só que, quando eu virava para ela, de repente, meu coração gelava, e eu, entendia que era ela, eu percebia que era ela, aí eu virava para ela, e ela muito, muito pálida no banco, e eu falava assim, e você não é? e ela não respondia, só porque eu queria olhar muito fálido, e eu, começava a gritar, a gritar, e eu falava assim, não mãe, não, fala que não foi você, fala que não foi você, e abraçava, abraçava ela com toda a força, para não deixar ela ir, mas, mas ela ia sumindo, mas ela ia sumindo, e, de repente, ficavam duas folhas, de papéis em branco, na minha mão, e eu acordei, eu acordei, e a parte desigiu, que eu comecei a ter consciência, de que, realmente, realmente, tinha acabado, que, aceitar, eu tinha que entender, já aceitei, já entendi, eu acho que, o sol nunca está acontecendo, mas, o sol mesmo, eu não tento, mesmo enganar, sei que ela não está lá, entende? mas, que esse vídeo, sempre de consolo, para vocês, porque, porque, vocês tenham consciência disso, quando vocês emigrarem, que, a gente passa por muita coesa, muito difícil, eu estou falando, da parte emocional, já é muito difícil, estar longe de todo mundo, mas, essa é a notícia, de que você nunca, desculpa, essa é a notícia, de que você nunca mais, vai ver a pessoa, que você ama, é mesmo, muito, difícil, difícil, eu espero que vocês entendam, e que, em consideração, também, essa questão, antes de emigrar, e, se você estiver passando, pelo luto agora, aqui, longe, ou em outro país, longe, do seu ente querido, você vai, com Deus, faça uma oração, faça duas, faça mil orações, você fortaleça, com Deus, porque, ai de mim, se não fosse Deus, a minha vida, nesse momento, ai de mim, então, pensa para Deus, fortaleça essa oração, converse, fale com as pessoas, não guarde, só para você, chore, 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 chore muito, até você esvaziar, toda a mágoa, que tem na sua alma, toda a dor, que tem na sua alma, é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, bye bye, Legenda Adriana Zanotto